A consideração da plenária não é apenas para informar a plenária de um programa que nós estamos exatamente no momento de implantação, nós já temos já a universidade corporativa e já temos muitos cursos que são pagos ou gratuitos, quase 200 cursos gratuitos hoje, mas a gente faz um lançamento que é para perspectiva, quando eu vejo o Rogério, com quem nós temos um belo programa, já há um ano de articulação em termos de televisão, eu fico vendo na possibilidade de a gente incorporar também esse programa que está em duas televisões lá hoje conosco, a gente faz isso toda semana, a gente está vendo aqui esse programa que aparece a cara do CREA Tocantins, a gente está trazendo aqui uma perspectiva absolutamente pioneira e inovadora no sistema, eu quero crer que até nos sistemas profissionais, de entidades profissionais como a nossa, porque estamos trazendo, certamente, estamos implantando no Conselho do Rio e oferecendo a possibilidade de consideração por parte do sistema, certamente a melhor tecnologia, a melhor plataforma de ensino à distância do Brasil que hoje tem um contrato com o Conselho Regional do Rio de Janeiro, eu gostaria de convidar a Berenice, que é responsável pelo nosso projeto, Berenice Lima, e o doutor, professor, melhor dizendo, né, Eli Walter, que é o executivo principal da webaula, que é a nossa parceira, por favor. Bom dia, a Universidade Corporativa do CREA já vem oferecendo cursos através de duas modalidades aos registrados, hoje, até há pouco tempo, a gente contava com a webaula numa parceria, numa forma de convênio, como a gente chama de cursos de prateleira, são cursos já pré-formatados, e que são oferecidos aos administradores com um custo bem baixo, com desconto, enfim, com uma condição bastante especial. Além disso, nós já contamos há muitos anos com a plataforma do DTcom, que também é uma plataforma de muita acessibilidade, os estudantes, inclusive, também utilizam essa plataforma para conseguir aquelas atividades acadêmicas complementares, que eles precisam para complementar currículo na formação, e é um sucesso, realmente. Os dois se mostraram muito bem sucedidos. Só que agora... O DTcom é, Berenice. Oi? Os cursos do DTcom são absolutamente gratuitos. Totalmente gratuitos. Os cursos do DTcom são mais de 200 títulos, cursos que vão desde uma informática básica, Windows, até arte de falar em público, enfim. Tem diversas áreas, e hoje a gente está entrando numa nova era, porque, através desse contrato agora com a WebAula, além dos cursos que a gente chama de prateleira, que vão ser oferecidos gratuitamente para os administradores adimplentes, com desconto para os inadimplentes, e também vai ser aberto à sociedade, a um custo que a gente vai avaliar, nós vamos ter os cursos com conteúdos específicos montados para os administradores. Sempre pensando no que a gente precisa, no que os administradores vêm demandando, no que a gente identifica nas palestras que a gente faz no C.R.A., no público que ocorre. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui a questão de mediação e arbitragem. A gente coloca o curso de mediação e arbitragem, uma articulação com o Conselho Federal, e esse curso passa a ser do sistema, no logotipo do sistema, e é um curso absolutamente à distância. Esse é um exemplo. Exatamente, esse é um exemplo. Então, agora, esse é um novo momento. Nós vamos trabalhar com conteúdos específicos para os administradores, pensando no que o administrador está demandando, o que o mercado está demandando do administrador, e isso é o que importa agora para nós. É uma plataforma que já segue a linha de e-commerce, a gente já trabalha com e-commerce, vamos continuar nesse sistema, mas eu vou pedir agora mais detalhes da plataforma, para o professor Eli, para nos dar. Nós estamos exatamente no processo de capacitação dos nossos técnicos, ao longo do mês de setembro vai haver o treinamento dos técnicos da webaula, e outra questão fundamental, no nosso caso, é que toda a inter-relação entre o nosso banco de dados Oracle, com o sistema da webaula, de tal sorte que tudo fique absolutamente conectado. Eventualmente, quando você trabalha com Oracle e não está tão conectado, aí vai ter que usar mais passos, mas efetivamente o nosso caso será tudo online, desde a inscrição do candidato, etc. Por exemplo, eu fico olhando para o Ruzinho, fico pensando num curso de responsabilidade técnica, Ruzinho, que você tem se matado aí para dar o curso, por que esse curso não está no sistema? E a gente está ensinando à distância, definitivamente em educação à distância, agora pela Universidade Corporativa do C.R.A., com a melhor plataforma do Brasil, que é a da webaula. Pois não. Bom dia, agradeço ao convite do C.R.A. para participar deste encontro dos senhores, para que tenham uma noção de quem vos fala. Eu sou o diretor executivo da webaula, trabalho aí há um bom tempo com as TICs, nos processos de ensino e aprendizagem. Toda a minha vida profissional está aí envolvendo a área de educação e de turismo. Fui pró-reitor da Universidade Católica de Brasília e exerci várias funções públicas aí envolvendo turismo e educação. Nosso objetivo aqui é, rapidamente, dizer quem é a webaula. Nossa empresa está no mercado desde 2002, é líder e pioneira. Nossa solução tecnológica, ela não é só utilizada para o processo mediado por tecnologia, o que chamam de e-learning ou educação à distância. A solução também pode ser utilizada para apoiar as atividades presenciais ou mistas. Tem alguns que falam semipresencial. Semipresencial não existe, né? Ou estou presente ou não estou. Mas são atividades mistas, onde pode ser parte presencialmente e parte mediada por tecnologia. Então, a partir de agora, o C.R.A., nas ações que tiver presencial, seus professores, seus instrutores, poderão utilizar os recursos da solução para enriquecer a dinâmica do presencial. Nós temos uma grande quantidade de colaboradores, de alunos, porque atuamos em vários nichos de mercado, né? Nós temos unidades em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio. Por incrível que pareça, são mais de 300 mil pessoas capacitadas por dia. Quer dizer, pessoas que utilizam a solução nas atividades dentro das suas instituições. Estamos aí, temos vários parceiros de venda em todo o Brasil. As quatro unidades que já me referi, eu não vou perder tempo com isso aqui. Estamos às ordens para receber, nas nossas unidades, os senhores do Conselho. Somos certificados no sistema da ISO, no padrão SCORM e em vários outros sistemas. Nosso faturamento, pretendemos chegar esse ano a 30 milhões. Sebrae Nacional é nosso cliente. Nós temos, por mês, em média, 75 mil alunos fazendo os cursos que o Sebrae Nacional disponibiliza. E eu vou, com mais calma, aprofundar esse projeto, porque ele é muito interessante. E, dando o exemplo desse projeto, tudo que é feito lá, poderá estar sendo utilizado no CFA também, né? Aqui, a gente está mostrando, por setor de atividade, então, na área Petrobras, Vale e Ipiranga, são clientes seguradoras. Nós temos 52% do mercado. Na aviação civil, começamos com a TAM e todas as outras agora também são clientes. Nas suas academias ou universidades corporativas, capacitando todos os seus colaboradores. Na indústria farmacêutica, temos 14% por 40%. O Grupo Martins do Varejo é nosso cliente há muitos anos. E houve uma revolução lá, porque o Grupo Martins, ele identificou as necessidades dos seus vendedores em cada ponto longínquo e atende concursos, até mesmo a iluminação do açougue, a disposição dos produtos nas prateleiras. Então, uma imensidade de cursos adaptados às necessidades. Como foi citado o Grupo Martins do Varejo, que irá participar do evento, é nosso cliente há muito tempo, em todos esses cursos que envolvem a logística. Hospitais também. E aí, essa solução é utilizada no mundo corporativo, no varejo, na área acadêmica e no governo. Na área acadêmica, a Universidade de Estado de Saia é nossa cliente há oito anos. São mais de 260 mil alunos fazendo cursos de graduação, de pós e de extensão, utilizando a solução. Imagino que muitos administradores devem ser professores da Stasf e já conhecem a nossa solução. E aí, eu chego nessa tela e diria que, para que um projeto desse tenha sustentabilidade, esses quatro pilares precisam estar equacionados. A tecnologia como ferramenta é importante, mas o mais importante do que a tecnologia são os conteúdos e a gestão. No primeiro momento, dentro do C.R.A., como a Berenice falou e o presidente Wagner falou, serão ofertados os cursos já existentes da web aula. No segundo e mais importante momento, serão migrados, transpostos, os cursos de interesse da profissão. Já temos três em fase de... que estamos trabalhando. E aí, a novidade é que esses cursos deverão ser oferecidos com tutoria. E uma novidade que a web aula criou para o projeto SEBRAE é a orientação pedagógica. Definindo exatamente ali, eu não sei de onde é que é aquele administrador que falou muito em resultados. Nós criamos o índice de desempenho do tutor e o índice de desempenho do coordenador. De forma que o coordenador acompanha o trabalho do tutor, o doutor professor, o que é muito essencial na questão do uso da tecnologia. Então, esses quatro pilares equilibrados, eles darão, com certeza, sucesso ao projeto. Eu não vou perder tempo, porque eu quero ir mais para a prática e mostrar aqui, navegar com os senhores em algumas soluções. Mas, basicamente, então, o projeto do C.R.A. do Rio, ele começa uma grande etapa decidindo utilizar a tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem. Como disse, tecnologia é ferramenta, né? Nós precisaremos capacitar e vamos fazê-lo, os técnicos do C.R.A. e todos os componentes que, assim, fizerem parte dos projetos. É uma mudança de paradigma, sem dúvidas, né? E, com isso, nós vamos estar enriquecendo a base de conhecimento do C.R.A. Essas soluções, uma delas que a WebEula possui, os LMS, Learning Management System, ou sistemas que administram o aprendizado, elas têm uma possibilidade muito interessante de guardar os dados, né? Tem muito se falado agora no Big Data, né? Em modelagem preditiva. O que seria isso? Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Me desculpem aqueles que já entendem, mas pode ser que alguém não entenda com a profundidade, eu vou me permitir explicar. Vamos imaginar uma realidade. A Ambev, todo ano, ela faz um trabalho muito grande para selecionar os seus trainees. Então, ela quer se adicionar 20. Ela tem que começar lá com 30 mil pessoas. Como é que ela fazia esse processo? Ela bota no portal um formulário para ser preenchido com o questionário do perfil das pessoas. Depois, numa segunda fase, ela faz diversas entrevistas. Lá no final, ela vai entregar 200 pessoas para a Ambev fazer a seleção final. Muito bem, usando uma modelagem preditiva, se chegou à seguinte possibilidade. Em função dos dados que estavam guardados no sistema, definiu-se por modelos matemáticos, né? Por inteligência artificial, qual é o perfil desse candidato que é selecionado entre os 200. Então, naquele primeiro momento, quando eu fiz as pessoas se cadastrarem, o sistema já vai identificar o perfil, o padrão daquele que chega aos 200. Com isso, eliminou toda a etapa das entrevistas. Imaginem o potencial desse sistema. E assim, o sistema do C.R.A. poderá, na medida que as pessoas façam os cursos, isso a UAB Aula já tem, vai sendo montado um banco de talentos. E depois eu posso estar selecionando os perfis ou identificando padrões que podem ser utilizados em tais e quais necessidades. Então, essa questão do enriquecimento da base de conhecimento é muito importante. Eu também vou mostrar aqui uma ferramenta de BI integrada à UAB Aula, que permite fazer os cruzamentos de indicadores, né? up-to-date para poder tomar decisões tais e quais. Então, a primeira fase eu já falei. O processo de matrícula já foi dito aqui, que os associados vão ser integrados nos sistemas. Então, o associado, quando ele for fazer a matrícula, se ele tiver em dia, o curso é gratuito, ele vai poder fazer cinco cursos mensalmente. Não se abriu a possibilidade de mais, porque senão as pessoas não vão fazer mais do que cinco. O presidente vai falar. O presidente vira arroz de festa, né? Pois é. Então, acho que cinco está do bom tamanho. Aqueles associados que não tiverem em dia vão pagar 50% e para o público em geral, com certeza, será uma receita, né? Para o C.R.A., porque aí vão entrar os potenciais futuros administradores, os alunos e tal. A integração, já falei da integração. Estes são os cursos que já estão sendo migrados. Avaliação, desempenho, administração e mercado de trabalho e técnicas de reunião. Agora, aqui eu comecei a imaginar coisas, né? Por exemplo, um associado que é professor ou que goste, que seja conteudista e que goste de escrever conteúdos, poderá fazer uma parceria com o C.R.A. e esse curso pronto poderá ser colocado à venda no e-commerce do C.R.A. ou também, isso eu não falei com o presidente, mas está à disposição, presidente, em todos os nossos canais de venda. Com a Estácio... Por certo, por certo. É. Com a Estácio, a gente tem um portal chamado Você Aprende Mais, que acabamos de assinar uma parceria agora com a English Online, uma empresa americana, e esse portal está tendo um sucesso enorme, que junta as disciplinas da Estácio, muitas disciplinas dos cursos de preparação para a UAB e disciplinas em geral com os nossos cursos. Estes cursos que poderão ser criados, poderão estar também à disposição nesses outros canais de vendas. A UAB, ela também possui uma ferramenta de autoria. Ferramenta de autoria é uma solução que permite alguém com pouca noção de tecnologia construir um conteúdo. Então, ela também, vamos dizer, que eu tenho um PowerPoint bem feito. Eu coloco dentro dessa ferramenta, ela já transforma isso num padrão que a gente chama que é SCORM, que é necessário para controlar vários passos. Por exemplo, o aluno voltar no mesmo ponto onde ele parou quando ele recomeçar, para não ter que fazer tudo de novo. E o padrão, esse padrão SCORM, ele dá diversas outras possibilidades de questões para avaliações ou questões para exercício. Então, essa ferramenta Cloud Studio poderá ser utilizada, se assim os senhores desejarem, para também fazer essas migrações. E eu diria que não há limites, né? Eu não sei aí o que é possível dentro da legislação do C.R.A. fazer, mas com certeza é uma possibilidade de geração de renda muito interessante. Presidente, a gente começou pequeno já com nossos cursos, estamos dando mais um passo e vamos evoluir e vamos ficar muito grande. Nós, no Rio de Janeiro, e certamente, integrando a maioria dos conselhos regionais e federales que forem possíveis nesse programa. Sempre com o logotipozinho de cada um. Eu vou agora aqui partir para a prática. Me permitam sentar aqui um instantinho, que eu vou mostrar para os senhores algumas destas soluções que eu citei. Eu vou começar mostrando esse projeto do SEBRAE, esse é o portal do SEBRAE, que nesse final de semana vai ser trocado. Então, aqui tem 31 cursos de graça. Uma outra possibilidade para os senhores, aqueles que se interessarem, nós podemos estar fazendo a mediação junto ao SEBRAE Nacional, para que os senhores coloquem um link desse portal no portal dos senhores, porque ele é muito interessante. Então, 31 cursos sobre empreendedorismo que são muito utilizados a nível nacional. É só me procurar, eu vou deixar meus contatos depois. e isso não sai nada, não custa nada, é botar o link lá e oferecer isso para os associados, para os alunos lá, os futuros administradores. Sim, vamos botar na Universidade Corporativa também. Então, por aqui o aluno entra. Rapidamente, eu vou entrar aqui só num dos cursos, para os senhores terem uma ideia. O SEBRAE agora está, nesse momento, traduzindo 15 desses cursos e vai disponibilizar para os países das Américas. Está traduzindo para o inglês e para o espanhol. Então, o aluno entrou. Vou entrar aqui em um dos cursos que tem um grande público, que é o curso do microempreendedor individual. Olá, olá, compadre. Bonito o seu escritório. Você está bem, hein? E assim, esse curso... Sabe como é? Se organizando, a gente chega lá. Olha, estou aqui para escutar o que você tem a dizer. Mas vou logo avisando. Não tenho dinheiro para esse tal de INSS, não. Relaxa, compadre. Não se preocupe com isso. Eu pensei numa solução para o seu negócio ir para frente. E assim, ajudar você e sua família. Ih, compadre. Vida de pobre não tem solução, não. Bom, e assim o curso continua. Eu vou agora entrar aqui e tem várias ferramentas para interação, né? Então, imagina, senhores, que no SEBRAE, estes 75 mil alunos por mês, a cada momento entra um aluno novo. Como é que faz para a tutoria funcionar? Então, nós criamos um mecanismo, uma ferramenta que controla um plano individual para cada aluno. Porque entra um aluno hoje e outro amanhã estariam defasados. Como é que o tutor administra isso? Então, esse plano, ele manda mensagens automatizadas para cada aluno, como se fosse o próprio tutor. E, na verdade, o tutor, então, ele tem duas ferramentas para falar com o aluno. Uma que é o fórum, onde existe uma troca para a construção do conhecimento. E a outra é um a um com o fale com o tutor, onde ele vai responder as perguntas individualmente. E todo esse trabalho é controlado, vamos dizer, é fiscalizado por uma figura chamada o orientador pedagógico. Que se preocupa em passar para esses técnicos. Onde estão esses tutores? Pode ser até que, com certeza, tem muitos administradores que são tutores do SEBRAE. Então, o administrador vai entender lá da administração de materiais. Mas não vai entender, às vezes, da parte didática pedagógica. Então, esse orientador acompanha e é feito todo um trabalho de educação continuada através de uma comunidade criada que, mês a mês, discute sistemas de interesse para melhorar a capacidade desses professores em estar ministrando. Eu vou agora entrar para o ambiente de gestão para a gente ter uma noção das possibilidades de controles, de indicadores e de mais... Só para informar os colegas que nós temos hoje, no nosso programa de ensino à distância, 1.800 alunos hoje. Portanto, a gente é pequeno, mas não tão pequeno assim. Esse ambiente que a gente chama de gestor é um ambiente onde é feita toda a administração do projeto com várias funcionalidades. aí são cadastrados os perfis de cada gestor. É que tem uma sessão aberta aqui, ele está me corrigindo, agora vai dar certo. É erro do operador aqui. Só para lembrar, né, presidente, que, para o nosso caso, são 80 cursos gratuitos. 80 cursos gratuitos. Não são 30, não. 30 é muito pouco. Já estamos crescendo com mais 13 e agora vai depender aí da criatividade. A webaula está colocando também, como já lhe disse, presidente, uma... Quero até apresentar a Aline, por favor, Aline. A Aline é uma especialista na área e vai ficar à disposição exclusivamente desse projeto para que a gente tenha o maior sucesso. Presidente, mas a gente não perde a Fabiola, não, né? Não, não perde a Fabiola. Muito bem-vindo, Aline. A Fabiola é, vamos dizer assim, a chefe da Aline. A Fabiola sempre vai estar conosco. Então, senhores, aqui, cada um desses gestores, ó, são funcionalidades. Então, vamos imaginar que nós tenhamos uma pessoa da área de comunicações que vai estar colocando notícias no portal. Quando ela entrar aqui, só vai aparecer para ela o combozinho das notícias. E assim, de acordo com o perfil que for estabelecido para cada um do projeto. Eu quero mostrar duas coisas principais aqui, que é aquele BI que eu falei. Então, aqui existe uma integração com o BI, é... Eu vou entrar aqui, e isso aqui é up-to-date, quer dizer, eu tenho dados consolidados de todo o projeto, como disse ao senhor, nós vamos poder saber hoje, dia 22, quantos alunos têm matriculado. A cada minuto eu tenho gente entrando aí, se matriculando. Ele está consolidando e aqui vai. Então, veja, eu vou limpar o filtro aqui. Quando eu limpo o filtro, ele está me dizendo que ontem, ó, no ano de 2013 nós tivemos 810 mil. Até hoje tem 529. Se eu selecionar 2014, ele já vai me transformar todos os dados e me trazer os dados de 2014. Então, é aquilo que eu disse, ó, média de 65 mil. Então, já temos hoje 56 mil alunos. Se eu quiser transformar esses dados só para o curso de atendimento ao cliente, quando eu clico no curso de atendimento ao cliente, ele já muda os dados e consolida somente para o curso de atendimento ao cliente. E aí eu tenho o perfil para o cada estado, eu sei a escolaridade. Se eu quiser clicar em São Paulo, ele vai fazer a seguinte seleção. O curso de atendimento ao cliente só para São Paulo. Então, só para São Paulo. Ele transforma todas as informações. E assim, se eu limpo o filtro, ele volta à base inicial. E por aí eu posso fazer outras... Eu posso ver aqui, por exemplo, vamos ver os tutores. São mais de 130 tutores. Então, esse Agnaldo Simão aqui, ó, 58% dos alunos dele concluíram. Eu vou clicar no Agnaldo Simão e eu vou ter a informação aí de como está o gráfico dele do IDT. E depois eu vou mostrar quais são os itens que são avaliados. O Agnaldo caiu. Com certeza, já existe uma ação lá dos coordenadores, os orientadores, para melhorar a performance do Agnaldo. Agora eu vou entrar aqui na ferramenta de tutoria. Aqui eu estou... Seleciono o mês. Vou pegar julho. E por aqui, todas as interações que são feitas entre os tutores e os orientadores, tudo fica dentro do sistema. Porque em função dessas avaliações, são demitidos e admitidos pessoas. Então, para não ficar, não disse, não disse, não recomendei, não escrevi, não fiz, tudo aqui fica documentado. Então, por exemplo, eu entrando nas orientações por curso, vai estar lá as orientações por curso. Entrando em orientações por tutor, vamos entrar numa aqui. A orientadora Rosileide falou com a Janaína. A Janaína respondeu. E assim vai. Todo o diálogo delas está aqui guardado. Bom, em função disso, é feito esse... Se eu voltar aqui, eu vou entrar em um dos IDTs. O IDT está aqui. Vou pegar do André. E aqui tem os pontos que são avaliados. Acolhe os alunos no fórum com boas-vindas, desempenhe as funções motivacional, mediador, investigadora, provar, e assim vai. Quando ele tirou um, é porque ele fez bem feito. Quando ele tirou meio, ele fez parcialmente. Agora, esses tutores sempre estão participando de educação continuada, especialmente para melhorar aqueles pontos e que foram considerados não atingindo o índice geral. Bom, eu não vou mais... Vamos lá na plataforma. Aqui está a plataforma do CRA. Então, a Universidade Corporativa, onde tem já os cursos por cada uma das áreas. o preço, né? Ao fazer login... Então, vamos fazer um login aqui de um aluno que... que está em dia, só para a gente ver o que muda, né? É o José. Vamos pegar o José, que é um aluno, que é um associado... O José 1. Quando o José 1... Opa, o que que eu vi com o José? Peraí. Ó, já para esse José 1, que está em dia, tudo é grátis. Se eu entrar com outro perfil daquele que está inadimplente, vai aparecer 50%. E para um que não é sócio, vai aparecer o preço normal. Então, esta plataforma aqui do CRA, ela possui todos os recursos tecnológicos que a plataforma do SEBRAE possui. É lógico que é uma caminhada. Mas ainda, presidente, existe um recurso chamado comunidade. Poderá ser criado, eu não sei qual é essa relação entre o Conselho Federal, uma comunidade para discutir uma aplicabilidade dos resultados, conforme o nome de seu Célio, né? Então, essa comunidade é uma comunidade exclusiva. Quem fizer parte da comunidade vai interagir com documentos e poderão estar nesta comunidade, ter todos os recursos para fazer um trabalho de pesquisa ou de construir em conjunto um doc, ou um artigo, ou seja lá, ou coisa que o vale. Da mesma forma, a plataforma tem outros dois recursos, recurso de pesquisa e de enquete. A enquete, eu coloco perguntas e, imediatamente, ela consolida e dá resposta na hora. A pesquisa, eu delimito um tempo e, depois desse tempo, ela consolida também e dá as respostas sobre aqueles assuntos que os senhores desejarem. Eu não vou me estender mais e estou à disposição para perguntas. Teria muito mais a falar, mas eu acho que já deu para compreender. Só para acrescentar que os conteúdos da TV e da rádio do C.R.A. também vão ser agregados à plataforma, porque todas as palestras que nós fazemos no auditório, eventos que a gente faz no interior, tudo isso é gravado, tudo isso está disponível na TV do C.R.J. e a gente tem os áudios na rádio também, programas, entrevistas, enfim. E tudo isso é conteúdo também. Isso vai ser agregado aos cursos, enfim, e vai ficar disponível também com acesso através da plataforma. Uma outra solução que existe chama Live Player. Com Live Player já existe um portal pronto, presidente, onde o C.R.A. pode fazer palestras online. Então, nós podemos ter uma câmera aqui filmando, jogando lá para dentro do recurso Live Player e as pessoas no Brasil e afora interagindo por chat com o palestrante. Então, pode ser online ou posso gravar uma palestra, marcar determinado horário e o portal já faz toda essa divulgação, as pessoas podendo se inscrever e na hora determinada a palestra começa. Durante a palestra, tendo um mediador, ele poderá estar interagindo, respondendo, fazendo enquetes e depois que passa o período, aquela palestra poderá ser vista por aqueles que não estavam naquele momento participando da palestra. Presidente, nós vamos fazer uma experiência em relação ao que você fala nessa questão, certamente de 18 a 20 de maio no Fórum Internacional de Administração, a nível mundial. A gente vai poder abrir essa perspectiva para todos. Eu queria dizer, presidente, é que seria, será muito frustrante para mim, pessoalmente, se esse programa, que é um passo fantástico que nós estamos dando na nossa produção, como foi, tenho certeza, a televisão, a rádio, o sistema de autoatendimento, mas esse é maior, se nós ficarmos exclusivamente no Rio de Janeiro com isso. Isso é um empobrecimento da categoria se a gente ficar restrito ao Rio de Janeiro. O que a gente está aqui é trazendo isso aqui para essa Assembleia para compartilhar isso para todos. Certo? E quando eu falo em compartilhar, alguém tem que dar o primeiro passo, nós estamos dando, mas não quer dizer que a gente fica aparecendo no botão, não tem sempre que a gente tem preocupação que o Rio de Janeiro está querendo ficar, não é isso, o que está querendo é colocar o logotipo de cada instituição aqui com sua realidade, com sua cultura, mas com essa ferramenta utilizada. Quando a gente fala universidade corporativa, nós não estamos falando universidade como um slogan. Nós estamos fazendo isso, mas o próximo passo certamente será um mestrado profissional. Teremos já, em muito pouco tempo. Certo? Então, a gente não está brincando com esse negócio. Esse é um movimento caro, será muito caro, tenho certeza. Vamos falar sério, tem muitas universidades, faculdades, que não têm possibilidade de ter acesso nisso, mas poderiam ter acesso através da universidade corporativa. Então, se coloca aqui, a nível político de gestão, uma decisão crítica. Certo? O sistema, o nosso sistema, a nossa profissão, é acima de todos nós, das circunstâncias que nos colocam em cada dia, porque ela sobrepare acima e nos une. Tanto, a gente tem que compreender essa perspectiva. Eu acho que está bom, Benício, acho que se eu tiver alguma outra informação, porque a gente tem outros temas, né? E eu queria agradecer muito ao presidente, executivo da WebAula. Essa é uma negociação longa, quando eu disse que é o melhor sistema do Brasil, é porque eu olhei todos. Olhei esses mudos da vida aí, que eu não tenho nada a ver, está certo? E todo mundo diz que é uma maravilha, né? Olhava, conversamos com, conversamos com concorrentes da WebAula, inclusive uma canadense poderosa, grande, conversamos com muitas, e chegamos à conclusão. Aí, como para a licitação, fora o meu medo, presidente, vocês não ganhassem a licitação, né? A nossa pregoeira é duro, o sistema, pregão eletrônico, pregão eletrônico, não foi isso, homem? Pregão eletrônico, né? E ganhou, felizmente, a WebAula, para mim, alegria, porque eu estava torcendo mesmo, estou dizendo que eu estava torcendo mesmo, porque eu verifiquei que era melhor. Eu gostaria, portanto, de reafirmar a necessidade de compartilhar isso. Em maio, no Fioro Internacional de Administração, nós estamos agregando aqui e agora, esse compromisso, independente de fazermos alguns testes antes, dessa nova ferramenta, que eu não sabia, já incluí-la, incluí-la efetivamente, na nossa realização aqui no FIA, no Rio de Janeiro, no Novo Rio. Muito obrigado. Finalizando, senhores, a licitação que o presidente está se manifestando, que foi um pregão eletrônico, ela foi com uma ata de registro de preço. Então, se alguém quiser fazer adesão, a legislação permite, está aí as ordens. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.